Vá que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara com a síndrome de estrela Lula, bolusco e inveja nos outros Você ganha revolta, mas agora mano joga o praga Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dutu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, posto é meu amigo, a temporada posta apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dutu é freestylero A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Dutu falado, falta pra vida aqui, Tudu tá mandando te puxar Dume que nesse MC Braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito Põe não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando gostaram eu escrevo isso, mais do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Não me estressa, você falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência, se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo o piloto da NASA Você não é um rodo de páscara, tá ligado mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos a sua frente, você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque você sabe, você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho, se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo, e o Coro tá dançando, Marcos tá falando, merda, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não entanto, de R.E. eu sou foda, empina banco do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote 5 e era da rara Então, o cara não tá, Dudu se tá marcando o titolo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Se pega a minha mata, mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem plazca Pistola com uma imeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Todoche é o melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se você for verdadeira, é melhor essa Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as parada que você manda Você fala um monte de merda, só tem o clube Whittle Eu sou super ação, bota fogo, eu virei, nego drama E tal Por isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama, destruíram minha casa Foda-se, eu tenho uma rocha pra me dar várias camisas É, é, cê tá ligado, mano Você vê que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende nessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando esse mano, o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beat make É o próprio beat make, é mais futebol E eu sou que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luzes Eu tô lá na minha casa, batando no free-to-loop Ei, volta doce, casa atrás Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Pau no mundo, o hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20 Só que você é muito idiota, mano Cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o free-to-loop Com outras dimensões, cê tá cortando só no free-to-ninja É free-to-ninja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga faca E é por isso que é o fator, tá sem cor Pode vir com o esorde, um macho, um negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, rapazero, mato você e o Bolsonaro Cê acha que é meu parceiro, mato eu falo besteira Mas só que ele se posa de uma caçuda Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem que batia, traga um cabelo, porque o cabelo num deserto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu te roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo perceeu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiões de anos, pode ser de pé, perifilo Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Denis tá descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô no jogo isso há muito tempo Mas sabe Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu nasci como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima no Miguel Essa batalha que se copia alguém Pro! Utilidade, na verdade, talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado Sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, olha agora como eu faço Deixa aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada Me partilha seu espaço Mano, tô falando pra caralho Tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora, manda Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você diz ali o que cê manca Mano, esse cara soa a boca que é Faixa preta, não sei lá, só faixa branca Você, agora eu estou num rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara aqui quem te lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Você sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Você não pode pagar Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Cara, tá no meu estado Tá falando merda Cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparar Comigo Ei, ei, ei Mano, agora pode par Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá! Realmente a trânsito catagombeu Passa de vir no seu estado aqui pra te matar! Mais calmo desse jeitão, oh, eh, u, eh, mano Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Quero ver esse liga, cheia look vai chegar agora, mano Mas você arrumou briga, sempre calmo, mano E você arrumou briga, cheia look te matando Com a levada camomila, mano Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aê Acabo contigo na construção Cê tenta só que você look, segue, porque cê não ganja de promidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show Toma um palco no assunto é rima Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou E eu vou começar a ver como o outro E eu vou começar a ver como o outro